Tá piscando a pet-to-play rapaziada Tudo suave com vocês, mano Isso é louco, o bagulho tá explodindo tudo aqui, mano Botamos aqueles vintão de comum ali, certo? É amassado, toda vez que eu vou andar com essa moto tem que abastecer o bagulho, mano Os caras montaram uma base ali da base GCM, né? Falta o cara começar a montar a moto agora também A montar carro, né? Moto Ixi, o bagulho anda demais, mano Não dá pra andar assim não Vai pelo corredor os caras não aceleram, tio Tá passeando no bagulho Olha, o carro ali entraram e me viu, tá vendo? Valeu, mano, obrigado E é isso aí rapaziada, quem é novo no canal aí, certo? Vai deixando aquele like Se inscreve no canal aí, louco Tá louco, o bagulho sobe de segundo a frente, mano A bagulho tá saindo de lado a moto Seu louco, meu corpo tá tremendo, mano Vou pegar aquele túnelzinho pesado, hein, louco Correndo se tá chuva, louco Estamos voltando ali no centro da cidade agora, cachoeira Vou pegar a viseira pra GV aí Não encontramos a viseira A gente conseguiu encomendar ela É uma viseira do nosso capacete K1 Certo? A GVzão mostra Viseira custa trezentão, velho Aí eu passei naquele cartãozão pesado, né tio? Daquelas parcelinhas amostra Em duas vezes seis juros Essa nave, qual que é? Essa nave, qual que é? Ó, é fio dos centas, ó Pegamos aquele perfumão também, né? Que é dia dos namoridos Imagina o do radar aqui, tem 60 por hora o radar Agora a gente vai correr porque a gente vai treinar, certo? Agora a gente vai correr porque a gente vai treinar, certo? E aí? 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 Rex tá passando tio, tá louco? Olha rapaziada, tomamos logo um horse Lá na galeria Estava indo um parceiro dele lá É louco, o bichão é monstrão Pra quem não conhece aí o horse, ele é bodybuilding Tirei uma foto na cor e troquei umas ideias Da hora Chama que chama, maluco Olha o outro É louco, morroso Quero mandar um salve aí pra página page Hornets O oficial Hornets, família duas rodas, demorou? Foi o clube Rex 2501 aí também É nóis É só o verão É nóis Louco Eu sempre fui o cor de meu zoado Me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei Porque desde sempre acredito em mim mesmo